Música Boa tarde a todos Boa tarde mais uma vez Boa tarde a todos, falei fora do microfone para que pessoas cegas ou de baixa visão possam identificar onde nós estamos aqui Saúdo aqui o meu querido amigo e servidor Charles Souza que está aqui prestigiando advogado brilhante da nossa comissão da pessoa com deficiência e também o nosso querido doutor Márcio Castro de Aguiar que é integrante da comissão permanente de acessibilidade e inclusão da Comai que hoje está aqui representando a desembargadora Regina e então para que tenham tranquilidade em saber exatamente onde nós estamos posicionados aqui doutor Márcio e Charles eu sou um homem branco tenho 49 anos é uma pequena audiodescrição sou careca tenho a barba branca que já entrega um pouco da minha idade estou vestindo uma camisa branca uma gravata amarela e um terno azul escuro então mais uma vez agradecendo a presença de todos gostaria de saudar aqui os deputados que fazem parte desta comissão parlamentar de inquérito saudando deputada Marta Rocha deputado Munir Neto deputado Júlio Rocha deputado Tiago Agliasso exatamente então as 15 horas e 22 minutos do dia 28 de agosto de 2024 na condição de presidente da comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar o descumprimento dos contratos de planos de saúde com as pessoas com deficiência instituída pela resolução número 437 de 2024 e contando com a presença dos senhores deputados que acabei de saudar dou aberto os trabalhos da quarta reunião ordinária gostaria antes de começar também agradecer a presença dos pais e mães atípicos aqui as as nossas mães que estão aqui a minha esquerda e dizer que vocês são a verdadeira causa desse momento que está acontecendo aqui são o início da nossa luta que já que começou lá no ano passado e hoje nós temos estamos caminhando com todas as dificuldades com todos os desafios mas sem dúvida nenhuma com a esperança de que de fato tenhamos uma luz no fim do túnel que é um túnel difícil mas sem dúvida nenhuma nós vamos alcançar a o final dele é um desafio muito grande e que exige coragem e isso não lhes falta isso não falta isso não falta cada uma de vocês não falta aos filhos de vocês que também são extremamente corajosos enfrentando esta luta que é desigual uma luta desigual quase que bíblica diria numa guerra de Davi contra Golias mas eu na catolicidade que me permito viver eu sei que a história foi quem venceu foi Davi não foi Golias então na medida em que nós estamos aqui hoje fortalecidos por essa esperança e pela presença de vocês e pela incansável luta de vocês é que nós vamos continuar firmes nessa luta até o fim muito obrigado pela presença de vocês eu gostaria de pedir aos senhores e senhoras uma salva de palmas para essas mães e pais atípicos que estão lutando pela vida dos seus filhos muito obrigado inicialmente façamos nós precisamos fazer algumas deliberações como é de praxe a CPI ela é diferente importante ressaltar sempre ela tem um rito que precisa ser obedecido diferentemente de uma audiência pública por exemplo que muitos dos senhores e senhoras já participaram conosco então exige de nós alguns ritos que são obrigatórios de acordo com o regimento da casa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e portanto é necessário que se haja esta formalização diante de algumas deliberações que são obrigatórias aqui com os deputados então inicialmente vamos fazer aqui a deliberação de quais serão os convidados para a sexta reunião ordinária que será realizada no dia 12 de setembro a saber o PROCON Rio de Janeiro Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor o IDEC o PROTESTE o DECOM a UNIMED FERG então podem bater palmas eu sei que vocês querem bater palmas porque houve uma dúvida pairando no ar que eu até agora não entendo porque estava no plano de trabalho que a UNIMED seria convocada mas então para que não haja absolutamente nenhuma dúvida em relação a essa questão está aqui e vai participar conosco no dia 12 de setembro Pedro você me perguntou não foi Pedro quando estaria então anota aí na sua agenda será no dia 12 de setembro de 2024 muito bem importante ressaltar que a UNIMED ela vem a UNIMED FERG ela virá deputados na condição de convocada e não convidada a DECOM PROTESTE IDEC PROCON são convidados a UNIMED FERG convocada e só ratificando que foi iniciada na reunião de instalação como eu disse no plano de trabalho agora é importante ressaltar que nós tivemos essa dúvida durante algumas discussões sobre quais representantes das UNIMED seriam chamadas uma vez que a UNIMED ela se dissipa em todo o estado do Rio de Janeiro me lembro que a deputada Carla por exemplo falou da UNIMED Campos e nós através de pesquisas fizemos uma série de pesquisas em relação a essa questão e a UNIMED FERG é hoje a representante oficial da UNIMED dá licença o presidente pode falar não é não de todas não vamos convocar a deliberação de UNIMED por UNIMED para não haver erro não só a UNIMED FERG mas eu quero todas as UNIMEDs aqui eu posso recitar nome por nome eu quero todas aqui Júlio olha só a UNIMED FERG não é responsável por todas então faça uma gentileza eu já fiz da outra vez mandei mas estou encontrando muita dificuldade não entendi eu já fiz a deliberação já pedi para ser convocado e estou encontrando dificuldade eu não vou me pronunciar mais na CPI eu vou ficar quieto aviso as mães que eu não vou sair da CPI não vão me tirar da CPI já estou deixando aqui bem claro eu não tenho não devo nada a ninguém não tenho telhado de vidro hoje aqui o que está aqui na CPI são mães e não são as pessoas que eu queria falar eu falo que tem que ser todas as UNIMED se a gente chamar só a FERG a FERG não é responsável por todas as UNIMED do estado de Rio de Janeiro muito bem deputado Júlio vamos lá eu não entendi ainda qual foi a questão mas só para a gente deixar claro aqui a UNIMED FERG ela é responsável pela UNIMED Costa Verde UNIMED Leste Fluminense UNIMED Nova Iguaçu UNIMED FERG UNIMED Rio UNIMED Araruama Cabo Frio Campos UNIMED Costa do Sol UNIMED Noroeste Fluminense UNIMED Norte Fluminense UNIMED Serrana RJ UNIMED Petrópolis UNIMED Barra Mansa UNIMED Centro Sul Fluminense UNIMED Marquês de Valença UNIMED Resende UNIMED Três Rios UNIMED Volta Redonda não isso foi são 23 UNIMEDs que estão aí isto veja só primeira coisa isto foi votado aqui na na CPI foi votado na CPI tá bom mas eu estou se há alguma condição que não seja então a gente vai ter gerais próximas sem problema o que que posso peço a vossa excelência para fazer descreva em ofício como não não foi feito Júlio já está aqui foi feito agora porque não foi pedido o que acontece é que eu tenho que pegar quem tem que fazer a tua assessoria deputado Júlio quem tem que fazer a tua assessoria parece que eu brigo contra contra a empresa e está complicado não não é isso bom meus senhores vamos deixar as coisas muito claras aqui agora é houve uma insinuação meu querido amigo deputado Júlio em que em algum momento nós estávamos aqui ou a equipe da CPI me perdoem senhores deputados mas eu quero deixar isso bem claro porque a TV Alerj consiga gravar inclusive para que a gente não deixe absolutamente nenhum ponto fora da curva em que esta CPI estava em algum momento auxiliando ou do lado de alguma Unimédia ou qualquer plano de saúde repudiu qualquer insinuação de vossa excelência Júlio ou de sua equipe neste sentido repudiu qualquer insinuação neste sentido a minha equipe tem dioturnamente trabalhado para fazer com que este rito regimental seja cumprido eu não lhe dei a palavra ainda eu não lhe dei eu não lhe dei a palavra eu sou presidente sem problema eu não lhe dei a palavra ainda eu não lhe concedi a palavra eu não lhe concedi a palavra muito obrigado então quero deixar muito claro as questões que foram levantadas pelo deputado Júlio estavam absolutamente fora do regimento da CPI e eu tenho e eu tenho todos os documentos as solicitações por ofício foram feitas de forma incorreta está aqui e eu tenho como provar então Júlio e quando vossa excelência me ligou dizendo que a equipe da CPI estava dificultando os trabalhos eu lhe disse com toda tranquilidade vossa excelência enviou ofícios incorretos o pedido incorreto gera resposta incorreta e qualquer medida incorreta coloca em risco o trabalho desta CPI se nós quebrarmos o regimento como nós tivemos inclusive o mandado de segurança impetrado por uma das federações por conta de uma conduta incorreta de vossa excelência incorreta de vossa excelência quase derrubamos este trabalho que está sendo feito com muito cuidado muito zelo muito carinho e sem nenhum tipo nenhum tipo de acordo como vossa excelência insinuou e eu não admito e jamais vou admitir qualquer tipo de insinuação nesse sentido jamais vou admitir isso jamais então que fique aqui muito bem claro para que fique gravado para todos que estão aqui não há tipo não há nenhum absolutamente nenhum tipo de acordo para fazer com que as empresas se beneficiem desse processo essa instalação da CPI foi corajosa desde o início quando nós colocamos essa CPI no ar nós falamos com todos os deputados falamos com o deputado Rodrigo Bacelar e é a única CPI instalada no Brasil isto não é uma brincadeira não é uma brincadeira e qualquer erro processual regimental coloca em risco esse trabalho e o deputado Júlio mandou um e eu posso ler o ofício se vossa excelência quiser eu leio pode ficar à vontade zero de problema quando vossa excelência me mandou um ofício dizendo eu quero que convoque todas me perdoe deputado não é assim que faz não é assim que faz não é assim a tua assessoria se tivesse uma boa vontade corrigiria teria mandado mas foi foi exatamente isso que ela fez deputado Júlio não não foi exatamente isso que a minha assessoria fez exatamente isso ela instruiu vossa vossa excelência e vossa assessoria a dizer que era necessário que documentássemos absolutamente todas as instituições que deveriam ser convocadas e foi exatamente isso que fizemos depois o que vossa excelência fez e sua assessoria fez enviou um documento ofícios incorretos com prazos que não foram deliberados e nem votados pelos deputados desta casa e quando eu pessoalmente o critiquei dizendo não está certo refaça vossa excelência disse pra mim que eu estava dificultando a informação e fazendo com que os nesse caso os planos de saúde fossem beneficiados foi isso que vossa excelência disse pra mim e eu repudio qualquer tipo de informação a respeito sobre isso deputado julio rocha e a sua equipe também fez a mesma coisa então veja que esse assunto seja interrompido aqui já que eu quero falar se o senhor me permitir eu quero falar vossa excelência vai falar e eu lhe concedo a palavra e gostaria que vossa excelência me desse exatamente aonde que houve um problema da minha equipe em relação ao regimento desta casa sim falar agora por favor posso ler eu pedi a quebra de sigilo das empresas e pedi para contratar uma empresa para fazer auditoria vossa excelência me mandou um documento segundo o regimento interno que diz assim o deputado integrante da comissão parlamentar de inquérito poderá requisitar técnicos especializados de qualquer órgão público estadual para realizar práticas necessárias indispensáveis ao completo esclarecimento do assunto bem assim para assessorá-lo em questões especializadas o que isso quer dizer que eu posso mas em momento nenhum está dizendo que eu não posso contratar uma empresa e o senhor não quis deliberar dizendo que baseado nesse artigo aqui e eu perguntei ao procurador da casa e todo mundo vai com o pensamento direcionado ao meu e o senhor falou que não poderia deliberar por causa desse desse artigo e eu nesse artigo não vejo nada dizendo que eu não posso contratar uma empresa para fazer todo o o balanço da da das das dos planos de saúde eu não sei daqui eu estou falando que gente assim e estou falando para as mães vou falar que para as mães atípicas aqui da casa se vocês em algum momento a CPI é de vocês é para vocês se em algum momento vocês acharem que eu estou atrapalhando aqui por favor que façam a baixa assinata se tiver cinco assinaturas eu saio da CPI eu saio que eu não quero prejudicar eu não estou aqui para prejudicar eu saio e vou ficar torcendo pelo bom adamendo da CPI entendeu mas eu também não estou aqui para ficar protelando então assim de uma forma bem clara se quiserem se acharem que eu estou atrapalhando eu saio daqui vou sair com minha cabeça totalmente erguida mais uma vez deputado Júlio eu sinto eu sinto realmente ter que levantar essa questão em público mas o que vossa excelência falou está incorreto mais uma vez e eu não sei eu não sei qual é a formação de vossa excelência mas eu sou formado em direito eu sou um legalista e eu sou formado em direito entendendo o regimento desta casa para que não haja problemas de legalidade nas ações em que nós que nós estamos aqui cumprindo o que nós o que vossa excelência está dizendo infelizmente não pode ser considerado como fato juridicional nós temos um regimento que diz exatamente isso no artigo 43 está aqui aliás eu ia falar sobre isso aqui está no artigo primeiro vou repetir o que o deputado Júlio disse aliás ele está me dando mais um argumento para dizer que nós não podemos descumprir regimento da casa o deputado integrante da comissão parlamentar de inquérito poderá requisitar ou seja nós podemos requisitar técnicos do governo justamente para que não haja dispêndio de dinheiro público justamente para que não haja uma licitação para que haja uma licitação de um contrato que não é necessário está escrito aqui será requisitar técnicos especializados de órgão público estadual para realizar as perícias necessárias e inspecáveis do completo esclarecimento do assunto aí eu me pergunto aonde está onde estou dizendo que nós não vamos fazer o trabalho que foi solicitado pelo deputado Júlio Rocha aonde nós estamos dizendo que não será feito o trabalho de auditoria solicitado incorretamente pelo deputado Júlio Rocha onde está incorretamente onde está incorretamente onde diz que eu não posso contratar presidente onde diz que eu não posso contratar e tem ainda a Copete a Copete que prestou serviço para CPI aqui na Lerge que são organizações sem fins lucrativos onde o senhor leu eu quero saber a ligação para mim e o que está escrito aqui no meu WhatsApp o senhor está me chamando de mentiroso e mentiroso é uma coisa que eu não sou te respeito e não estou mentiroso é uma coisa que eu não sou onde 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 está escrito que eu não posso contratar o senhor acabou de falar que eu estou onde está escrito que eu não posso contratar uma empresa que pode ser uma empresa isenta que pode olhar todas as contas foi isso que eu pedi o senhor o senhor presidente o senhor presidente o senhor o que eu venho falando é que o senhor está procurando agulha no panheiro sempre nos meus documentos é isso que eu estou falando o senhor eu vou ficar quieto vai melhor ficar quieto muito bem mais uma vez em vou repetir em nenhum momento nós não poderíamos fazer o que eu pedi o deputado Júlio está escrito inclusive no WhatsApp foi nos dê um documento nos dê o regimento seja um documento que nos dê toda a capacidade de tomar as deliberações adequadas para que nós não encorramos em erros simples isso foi exatamente o que escrevi ao deputado Júlio em nenhum momento ele pode procurar a vontade não achará eu disse que não ia deliberar disse que deputado Júlio falei exatamente assim Júlio por favor então converse com o procurador e nos dê envie por favor algo algo que nos dê tranquilidade para não encorrer em processos que impeçam o bom andamento da CPI por quê? porque nós estamos sendo alvos diuturnamente de ações para impedir o andamento da CPI e isto é prova do último mandado de segurança por conta de uma fala que foi feita ou seja se nós abrimos alguma brecha para esse sentido nós podemos ser alvos de uma quebra de decoro ou até mesmo de regimento da casa então para evitar que se haja algum tipo de ação incorreta o meu a minha o meu conselho foi já que não está absolutamente escrito e eu sou um legalista vamos usar o que está no regimento então é melhor que se faça dessa forma mas eu não entendi aliás não estou entendendo até agora porque que o deputado Júlio está levando para esse lado só para fechar delegada delegada Marta Rocha a senhora que é mais experiente na casa para não quebrar o regimento e não cometer um erro como que eu faço para renunciar a participação na CPI nesse momento boa tarde a todas e todos eu queria fazer uso aqui da minha idade não do meu tempo de serviço e queria fazer uma sugestão à CPI eu acho presidente deputado Júlio eu acho que nós precisávamos nesse momento ouvir as pessoas que aqui estão que trouxeram suas contribuições e vossa excelência presidente Mar presidente Fred e o nosso deputado Júlio né nosso relator que ocupa uma função de extrema relevância numa CPI acho que a CPI tinha que se reunir rever todas não rever seus atos mas conversar apurar essas questões essas pendências né quero dizer que me sinto desconfortável nesse momento né tenho maior estima e apreço e consideração e respeito pelo trabalho individual dos dois deputados mas acho que essa questão tem que ser tratada internamente então a minha sugestão é vamos ouvir as pessoas que aqui estão temos uma representação do governo federal outras representações e o presidente da CPI juntamente com o relator nós vamos todos nos reunir e traçar né quais os próximos passos e apagar todas as nossas agressos obrigada perfeita deputada por isso que ela é mais experiente que eu e eu posso dizer já pedindo muitas desculpas a todos mas a gente tem sangue na veia me perdoem também e em alguns momentos a gente precisa também se posicionar então vamos seguir aqui deputado só para dar indício boa tarde a todos eu queria fazer das minhas palavras as palavras da deputada Marta Rocha eu acho que todos nós deputados que formam a CPI estão na ânsia de resolver a questão da CPI dessas injustiças que estão sendo cometidas as pessoas com deficiência pessoas com doenças raras autistas idosos e todos estão na mesma luta mas a CPI tem que permanecer unida os deputados tem que permanecer unidos junto com a com os familiares com as mães atípicas então coisas desse nível tem que ser resolvido internamente nós em reuniões até antes de começar a reunião da CPI porque eu tenho certeza que tanto o trabalho do presidente como do relator deputado Júlio são para resolver a questão dessas injustiças não tenho dúvida disso então eu acho que a gente tem que continuar unidos todos unidos para poder ter um resultado positivo no final então o que a deputada Marta falou realmente é a realidade temos que resolver aqui os convidados os convocados e depois internamente resolver essas questões mais uma vez deputado obrigado e dizendo que as partes às vezes um tema complexo gera desconforto desconforto eu quero pedir então agora mais uma vez a todos e vou inverter um pouquinho só o nosso cronograma em respeito também a CNJ que vai precisar também se ausentar eu gostaria então de passar a palavra por favor ao doutor Guilherme Guimarães que é da CNJ que é um dos nossos convidados está representando aqui pelo senhor conselheiro Guilherme Guimarães Feliciano por favor muito obrigado senhor deputado senhores deputados é uma satisfação estar aqui uma honra especial eu venho pelo comitê de atenção às pessoas com deficiência no âmbito judicial que é presidido pelo conselheiro Pablo eu sou integrante eu tinha preparado algo um pouco mais substancioso mas infelizmente como vossa excelência antecipou eu não terei como me estender por conta deste meu horário mas eu faço questão de desde logo então fazer alguns apontamentos quanto ao tema o nosso comitê tem se debruçado também sobre a questão destes cancelamentos unilaterais de planos de saúde pelas operadoras especialmente obviamente naquilo que nos diz respeito em relação às pessoas com deficiência e no meu caso em particular eu também aproveito o ensejo para estender os cumprimentos aos pais e mães atípicos que aqui estão porque eu posso talvez me dizer um irmão atípico meu irmão era era autista tinha transtorno do espectro autista faleceu há dois anos e desenvolveu essa essa condição no no ano longínquo de 1982 1983 época em que as escolas não estavam preparadas para isso o sistema de saúde não estava preparado para isto e o fato é que meu irmão que era uma pessoa genial genial em todos os sentidos se os senhores dissessem ao meu irmão a data do mês o dia do mês o próprio mês e o ano ele diria em questão de dois segundos o dia da semana em que qualquer um dos senhores nasceram ele nunca errou é como se ele tivesse na sua mente um mapa um calendário do século inteiro e no entanto com todo esse potencial ele nunca pode ser aproveitado porque exatamente não teve atendimento adequado não teve possivelmente as terapias adequadas àquela altura terminou sendo alvo de bullying o que era muito comum à época e terminou deixando a nossa o nosso convívio sem se realizar plenamente como pessoa e isto é algo que sempre me dói imensamente porque é algo que diz com o coletivo e com as inapetências e com as incapacidades do sistema público mas diz também com as nossas os nossos desejos como pessoas que digo de mim de meus pais pessoas que o amavam então partindo disto eu quero dar um particular enfoque para a questão das pessoas com transtorno do espectro autista mas eu começo essa brevíssima exposição falando que sabemos todos essa não é uma questão regional não é uma questão fluminense a LESP em São Paulo que é de onde eu venho está discutindo isto a Câmara dos Deputados está discutindo isso recentemente em junho se não me engano houve uma audiência pública a esse respeito com associações de pessoas com deficiência exatamente se queixando dos contratos cancelados unilateralmente e inclusive se queixando da ANS da Agência Nacional de Saúde Complementar que não estaria atuando com rigor em 2024 o PROCON em São Paulo identificou um aumento de 84% das queixas de usuários por desligamentos unilaterais e não por outra razão o Ministério Público em São Paulo instaurou também nesse ano de 2024 seis inquéritos civis públicos para apurar esta situação a Secretaria Nacional do Consumidor em julho de 2024 notificou planos de saúde após cancelamento que afetavam 2.652 beneficiários incluindo idosos pessoas com transtornos globais de desenvolvimento inclusive T.E. e pacientes em tratamento contínuo as alegações das operadoras tendem a se concentrar em quatro eixos primeiro uma alegada quebradeira no setor e aí vale dizer que de janeiro a março deste ano o lucro líquido das operadoras do plano de saúde ficou acima dos 3 bilhões de reais são os dados que eu disponho alegam também desequilíbrios contratuais derivados de gastos excessivos que não teriam previsão nas cláusulas dos contratos alegam no que me interessa mais particularmente por esta pauta que eu tenho desenvolvido no Conselho Nacional de Justiça um aumento exponencial das demandas envolvendo segurados ou dependentes com transtorno do espectro autista e alegam também este argumento jurídico que os cancelamentos unilaterais de contratos coletivos podem ser feitos desde que haja a devida notificação nos termos do contrato porque o artigo 13 da lei 9.656 que prevê renovação automática etc só se aplicaria a planos individuais e não a planos coletivos é essa argumentação aliás não por outra razão e eu gostaria já de referir isto partiu da comissão de assuntos sociais da câmara dos deputados a apresentação de um projeto de lei que proíbe as operadoras o objetivo do projeto de lei é proibir as operadoras de cancelar o contrato com pessoas idosas ou com deficiência vale lembrar que no Brasil por força de lei toda pessoa com transtorno de espectro autista é pessoa com deficiência não há discussão quanto a isto é a letra da lei o PL diz então que idosos e pessoas com deficiência não podem ter os seus contratos cancelados e isto nos termos do PL é válido para planos coletivos sejam os empresariais sejam os planos por adesão o responsável na verdade desculpem do Senado da República o responsável foi o senador Fabiano Contarato ele é que apresenta este projeto de lei eu tenho muita satisfação em dizer isto porque o senador Fabiano Contarato Espírito Santo foi o relator do meu processo de admissão ao Conselho Nacional de Justiça tanto na CCJ como em plenário quando eu passei pela Sabatina o meu querido amigo Fabiano Contarato era o senador e ele apresenta então este PL que é o PL 2036 de 2024 também deste ano então já caminhando para as proposições se é que eu posso sugeri-las como talvez algo que ao final no relatório desta CPI possa constar é o de que no plano nacional obviamente a Alerje tem uma preocupação no âmbito estadual mas no plano nacional é importantíssimo que a sociedade civil organizada se mobilize para a aprovação do projeto de lei que exatamente proíbe o cancelamento no lateral mesmo dos planos coletivos em relação a pessoas com deficiência e a idosos PL 2036 2024 não vamos nos esquecer dele do ponto de vista da jurisprudência e o conselho nacional de justiça tem um particular cuidado com o cumprimento dos precedentes vinculantes é preciso dizer que o superior tribunal de justiça já fixou tese de que operadoras de plano de saúde não podem cancelar unilateralmente o plano coletivo de usuários internados ou em tratamento médico que garanta a sua sobrevivência ou a sua incolumidade pública esta é uma tese repetitiva firmada pelo superior tribunal de justiça que vincula todos os órgãos do poder judiciário como um precedente qualificado a ANS recentemente editou uma nota em 20 de maio de 2024 eu até encaminhei isto já a sua assessoria deputado Fred dizendo exatamente destas restrições nos cancelamentos dos planos coletivos mas referindo apenas os usuários internados e o fato é que a tese da STJ é mais ampla do que isto alcança os internados mas também aqueles que estão em tratamento médico que pode ser até ambulatorial mas que de alguma maneira diga com a sua sobrevivência a sua incolumidade pública eu posso ter por exemplo a situação de uma pessoa com transtorno do espectro autista que geralmente pode estar associado a outros transtornos no caso do meu irmão ele tinha tanto transtorno quanto tinha esquizofrenia isto não é incomum e a esquizofrenia muitas vezes leva a impulsos suicidas o que também não é incomum e havia crises nesse sentido especialmente quando ele era mais jovem essa é uma situação em que eventualmente não há internação mas eu tenho a necessidade de um tratamento médico que garanta a incolumidade física e portanto eu não poderia ter pela decisão do STJ hoje o rompimento desse contrato interrompendo esse tratamento ainda que não seja internação e é bom ter isto na nossa perspectiva porque me parece a INES precisa alcançar também esse aspecto da jurisprudência a defensoria pública também tem alertado para isto e apenas para referência eu estou falando do tema repetitivo 1082 que foi publicado em 22 de junho de 2022 não é tão novo e que diz tese do STJ vinculante para todo poder judiciário a operadora mesmo após o exercício regular do direito a rescisão bilateral do plano coletivo deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até a efetiva alta desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida daí porque nós temos de entender com ressalvas essa alegação de que o artigo 13 da lei 9656 não alcança planos coletivos e uma última observação em relação as pessoas com TEA eu entendo que neste particular há de haver uma atenção muito especial como eu disse eu tenho um particular interesse pela pauta um imenso carinho por essas pessoas até porque eu sempre identifico em cada um deles o meu irmão e me parece que por um lado há que se entender que as terapias são essenciais especialmente se eu estou falando em grau de suporte dois ou três as terapias são essenciais para que eles possam interagir com competência e autonomia na sociedade e isto tem de ser evidentemente suportado porque envolve inclusive uma série de especializações profissionais medicina fonoaudiologia psicologia etc por outro lado isso tem sido preocupação de algumas associações de promoção dos direitos das pessoas com Té tem-se observado muitas vezes um padrão que pode levar especialmente uma criança ou um adolescente com Té a uma situação de quase semi-internação e aí isto também precisa ser discutido nós verificamos hipóteses em que havia uma indicação médica para 80 horas semanais de terapia 80 horas semanais é praticamente o dobro da duração de trabalho constitucional para um trabalhador seletista que é de 44 horas uma criança um adolescente que permaneça 80 horas em uma terapia mesmo que seja em uma clínica etc sem convívio familiar sem convívio social talvez também desenvolva aí um quadro de estresse que não seja interessante então é preciso também administrar isto entendendo que em relação a pessoa com Té eu preciso de interação social e eu preciso de interação familiar sempre daí as proposições já falei do PL eu tenho também entendido que é preciso rediscutir especialmente na esfera federal as competências e os poderes fiscalizatórios da ANS da Agência Nacional de Saúde Complementar especialmente em relação aos planos coletivos me parece precisamos de uma regulamentação mais clara também em relação aos planos coletivos da devida forma para notificação dos usuários quando houver o cancelamento desses contratos coletivos como essa notificação quando ela é válida quais os prazos eu posso ter prazos abusivos eventualmente dos contratos assinados e cláusulas abusivas não podem ser aceitas por força do Código de Defesa do Consumidor mesmo em relação a contratos coletivos e ainda o que me parece interessante mas isso exigiria uma certa energia política e uma capacidade de articulação elevada nós temos uma figura no Código de Defesa do Consumidor artigo 107 que é a Convenção Coletiva de Consumo que pode ser de âmbito nacional é uma maneira de discutir isto também sem envolver necessariamente o poder público permitindo que por um lado por exemplo a Federação Nacional de Saúde Complementar a Fena Saúde e por outro lado as associações de consumidores representantes do poder público inclusive o próprio Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor possam estabelecer a partir de entendimentos uma convenção coletiva válida para todo o território nacional estabelecendo obrigações que resolvam esses impasses repito está no artigo 107 do CDC e pode ser utilizado nesta situação e por fim tenho entendido já apresentei isto a vários deputados federais inclusive o deputado Bruno Gannin que tem também a pauta do TEA no Congresso Nacional a ideia da criação de um grupo de trabalho interpoderes Ministério da Saúde Ministério de Direitos Humanos Congresso Nacional CNJ para se debruçar especificamente sobre a questão dos cuidados de saúde e dos cuidados em geral com pessoas com TEA e das suas reais necessidades de tratamento é importante que neste momento a sociedade civil se organize e passe a olhar com a especialidade com a cautela e com o carinho que esta questão merece neste momento para que TEA já não seja mais um tabu um estigma mas para que haja exatamente a compreensão de que a pessoa com TEA tem uma condição especial e esta condição lhe garante direitos direitos fundamentais não são favores e nem há que se buscar cura entre aspas é uma condição que precisa ser protegida eu termino citando São Paulo porque eu acho que no final das contas especialmente para as mães e pais atípicos e eu sempre digo isso quando falo do tema é o que se busca de todos nós e é o que especialmente as senhoras e os senhores estão fazendo combater o bom combate guardar a fé e terminar o caminho muito obrigado muito obrigado doutor Guilherme algum deputado gostaria de fazer uma pergunta deputada Marta Rocha por favor doutor Guilherme agradecendo muitíssimo a sua belíssima explanação é muito segura e muito didática e por certo contribuiu muito eu queria só saber aonde o CNJ poderia nos ajudar na fala das mães atípicas a grande aflição é que elas conseguem a ordem judicial a ordem judicial é no sentido de restabelecer o status anterior seja garantindo a internação seja garantindo a continuidade de uma terapia mas a ordem judicial para o ser só não tem tido a força para fazer com que o plano de saúde cumpra a determinação judicial e nesse sentido se leva a um delay temporal que pode causar prejuízos imensos a continuidade do tratamento ou aquele momento específico que o paciente deseja utilizando o termo paciente haveria alguma ferramenta junto ao CNJ que o CNJ acionasse elas inclusive recorrem a agência nacional de saúde isso foi dito aqui na frente do presidente da ANS haveria alguma ferramenta do CNJ no sentido de nos ajudar para dar efetividade a essa decisão judicial deputada eu posso falar nesse momento por mim obviamente porque isso não foi previamente debatido nem no comitê nem na comissão mas falo por mim o CNJ a meu ver pode sim inclusive deve atuar para que ordens como essa se há de fato uma prática até uma cultura de descumprimento o CNJ pode e deve atuar podemos fazer isso de duas maneiras em primeiro lugar eu me coloco à disposição como membro do comitê para receber de vossa excelência dessa CPI uma relação de casos em que eventualmente isso tenha acontecido para que nós possamos examinar o que de fato houve porque as ordens judiciais tem de ser cumpridas e se são ordens judiciais para cumprimento liminar tem de ser cumpridas liminarmente não pode haver esse gap não pode haver esta demora a primeira medida que o cidadão tem é exatamente recorrer ao próprio juiz que é o primeiro interessado em fazer valer a autoridade da sua decisão mas se há isto repito disseminado como uma cultura é preciso criar caminhos para que isto seja esclarecido seja devidamente planificado e a partir disso tenhamos uma solução inclusive protocolar o CNJ tem elaborado recentemente uma série de protocolos de julgamento para situações específicas por exemplo julgamentos que envolvem questões de gênero podemos eventualmente pensar inclusive em protocolos que considerem esta situação específica se de fato estiver aí instilada de algum modo uma cultura subjacente de descumprimento então eu me coloco à disposição para receber essa informação e dar encaminhamento no comitê eu queria só que o senhor agasse para trás muito bem muito bem se puderem me encaminhar isto eu darei o devido caminho junto ao comitê é meu compromisso com vocês doutor Guilherme eu vou então pedir vênia aqui ao presidente para que o presidente da CPI faça esse encaminhamento formal exatamente nós podemos fazer exatamente esse encaminhamento pela comissão da pessoa com deficiência ou pela própria equipe da CPI então nós vamos juntar todos os dados a equipe vai preparar eu vou pedir só a gentileza do senhor deixar o contato nós temos já estamos com o contato junto à equipe e vamos encaminhar todas as solicitações que foram feitas e outras que são que estão sendo colhidas também pela comissão para que vossa senhoria possa nos ajudar a sanar essa questão o mais rápido possível já temos estamos dizendo aqui a assessoria que já temos o contato muito obrigado deputado eu agradeço imensamente cumprimento os deputados cumprimento a CPI por esse importante trabalho cumprimento especialmente as mães e pais atípicos que aqui estão repito meu compromisso com vocês é levar isso adiante vamos ver o que está acontecendo o que é que se pode fazer pelo CNJ e peço licença para me retirar para ver se eu não perco o voo perfeito muito obrigado doutor Guilherme muito obrigado bom dando continuidade ao processo como eu disse eu inverti a pauta por uma questão de logística do doutor Guilherme da CNJ nós precisamos então votar para os convidados para a sexta reunião ordinária que será realizada dia 12 de setembro como eu disse repetindo aqui é o PROCON IDEC proteste DECOM são os convidados e a Unimed FERG como representante da Unimed se há a necessidade de se pontuar alguma outra Unimed importante que nós recebamos um ofício com a descrição exata para que não se incorra em erro podemos deliberar e incluir para a reunião do dia 12 entendendo que nós estamos votando aqui o que foi deliberado no plano de trabalho da primeira reunião ordinária então é possível incluir outras é evidente que é possível basta que seja cumprido o rito regimental da casa que a CPI exige então desta forma absolutamente coerente que se faça inclusão exclusão alteração de qualquer enfim dado importante que foi determinado pela CPI então como votam os senhores deputados se estão de acordo permaneção como estão favorável obrigado aprovado em seguida avançamos com a votação dos ofícios que foram recebidos após a terceira reunião ordinária que ainda não foram votados o ofício número 150 de 2024 enviado pela deputada Carla Machado que sobre a solicitação de informações adicionais a ANS quais sejam número de reclamações envolvendo rescisão unilateral de contrato por tipo de contratação e porte de contrato nos últimos cinco anos para o Brasil e para o Estado do Rio de Janeiro número de cancelamentos unilaterais por autor da iniciativa do cancelamento operador ou beneficiário e por tipo de contratação para o Brasil e para o Estado do Rio de Janeiro número de processos abertos relacionados a fraude no caráter coletivo de contratos nos últimos cinco anos para o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro e composição do valor comercial de mensalidades dos planos por tipo de contratação e porte de contrato nos últimos cinco anos eu estou de acordo que como votam os senhores deputados os que aprovam permaneçam como estão aprovados o ofício número 165 enviado pelo deputado Marcelo Dino sobre o pedido da Receita Federal de compartilhamento com esta comissão de dados fiscais sigilosos sobre os rendimentos apurados nos anos de 2021 22 e 23 de todas as empresas que comercializam planos de saúde no Estado do Rio de Janeiro nós lembramos nesse momento que nós fizemos este pedido a todas as empresas e aos seus representantes é importante deliberar com os deputados que não houve recusa até o momento não houve recusa por parte das empresas em encaminhar os documentos fiscais então nós podemos deliberar para já fazer a quebra de sigilo o que nós podemos deliberar para que haja essa condição podemos também fazer uma solicitação às empresas para que elas forneçam as informações e em caso de não cumprimento efetuar a ação efetiva de quebra de sigilo por que esta condição porque a quebra do sigilo vai fazer com que seja cada vez mais demorado o processo então nós podemos fazer um ofício agora solicitando as informações recebendo em sete dias úteis que é o que foi deliberado na reunião que nós fizemos esta é uma sugestão para que nós possamos então deliberar e votar em caso de não cumprimento podemos já deixar preparado como foi feito o descumprimento a gente já incorre então na abertura do pedido e da aceitação do da sugestão feita pelo deputado Marcelo Dino que que vossas excelências acham o pedido é para saber veja o pedido o ofício do deputado Marcelo Dino ele também é genérico deputado o que que acontece é um pedido de quebra de sigilo fiscal para receita federal de todas as empresas não é detalhado esse trabalho para receita federal eu não tenho nós a CPI não tem como pedir que a receita federal nos dê essa informação de forma tão rápida assim entende então primeiro que também mais uma vez o melhor é que nós tenhamos tudo especificado porque é mais fácil de pedir quando o pedido vem certo a resposta fica mais adequada aqui está genérico é muito mais complexo e pode não dar a celeridade que esperamos a nossa sugestão é que o deputado Marcelo descreva efetivamente quais são aquelas que ele solicita para que nós façamos então a solicitação em sete dias úteis que está deliberado eles vão devolver a informação não fez nós vamos abrir e solicitar efetivamente a quebra do sigilo fiscal nós estamos dando uma chance é isso que nós temos que dar uma chance para que eles nos deem todos os documentos e não haja uma interrupção aí sim uma interrupção nos trabalhos por uma uma demora que não está sob controle desta CPI então o que nós queremos deliberar e discutir aqui entre os senhores deputados é qual é o melhor caminho a seguir o nosso desejo é que seja rápido só que este processo ele é complexo e exige de outros órgãos que estão fora do controle inclusive do controle alerje que é o caso da Receita Federal por exemplo só pesquisar um pouquinho vai saber o tamanho da dificuldade que a gente vai ter quando fizer uma solicitação como essa vamos fazer vamos fazer sem problema só a gente precisa saber os riscos da demora que nós podemos ter então é importante que nós façamos aqui uma deliberação para entender como proceder nesse processo sugestão podemos fazer o pedido ou deliberar já a solicitação e nós agiremos conforme deliberação de todos os deputados então aqui vai a sugestão para que nós possamos debater e deliberar eu voto a favor de solicitar primeiramente em sete dias definir um prazo para eles e se eles não cumprir o prazo que a gente definir a gente e aí não precisaria nem mesmo voltar para a reunião não esperaria a próxima reunião entendem? não vou esperar o que nossa equipe vai fazer é solicitar por ofício não entregou a gente parte para o segundo momento já solicitando a que é a receita federal o pedido a receita federal porque tem isso também a gente tem que fazer o pedido a receita federal para que eles façam o compartilhamento dos dados sigilosos fiscais sigilosos como votam os senhores deputados Júlio Rocha e Tiago Gagliasso favorável presidente isso também é importante nós vamos é uma orientação nesse sentido para ajudar mais uma vez na pesquisa lembrem toda vez que o pedido é genérico dificulta muito o processo então nós vamos pedir ao deputado Marcelo Dino que faça o detalhamento das empresas que precisam ser pesquisadas isto ajuda e a celeridade do processo senão a gente não consegue fazer o que precisa ser feito então nós vamos solicitar o detalhamento para o deputado Marcelo Dino para que haja e vamos solicitar já presidente eu sugiro que a sua equipe mesmo indique as empresas e se a gente for esperar o deputado Marcelo pode ser que demore mais ainda deve ser por isso que eu estou falando a gente está na boa vontade mas quem produz neste contexto tudo é a equipe da CPI que faz os ofícios a gente delibera e vocês fazem os ofícios então vamos fazer o seguinte como que funciona só para a gente seguir o rito quem faz os ofícios é a equipe do deputado ou a equipe da CPI delegada Marta Rocha não estou falando quando eu faço a deliberação aqui quem 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 envia os ofícios pelo amor de Deus deputado só para eu entender isso a senhora mais experiente aqui a senhora vai me explicar vamos lá não eu continuo me sentindo desconfortável aqui é isso eu só acho que essa aí vou fazer aqui uma observação fraterna para dizer o seguinte eu sinto falta presidente de que esses temas que são as providências a serem adotadas eles não sejam trazidos aqui no momento da audiência a gente tem uma reunião para deliberar essas coisas que é uma reunião que a gente faz em 30, 40 minutos e depois a audiência pública propriamente dita então se a audiência vai começar a duas horas a gente se reúne a uma delibera tudo isso acredite deputada esta é a intenção que seja feita desta maneira mas infelizmente não é assim que acontece então vamos fazer assim então esse tema eu vou deixar como para que a gente delibere de outra forma se eu puder dar uma opinião eu acho que a gente o que a gente já deliberou está deliberado a partir de agora a gente vai ouvir aí as outras pessoas e depois nós retiramos e voltamos aqui nessa questão presidente só para deixar registrado aqui também até porque eu estive ausente na última CPI estava em uma viagem a trabalho diga-se de passagem para não confundir as coisas deixar claro para todos aqui presentes e a todos que estão acompanhando pela TV Alerj que eu designei dois membros do meu gabinete para ficar em função dessa CPI e isso não serve só para reclamações serve também para algum esclarecimento tanto da presidente da Comissão Nacional dos Direitos Autistas tanto para o senhor Márcio Castro de Aguiar para deixar esse canal aberto diretamente com o meu gabinete na questão também da demanda todas as mães que aqui estão presentes faço questão de deixar duas pessoas focadas na CPI na demanda tudo que vocês têm para reclamar ou a gente tentar solucionar e também para eu estar passando isso para o presidente Fred Pacheco então não é um canal diretamente meu mas é um canal da CPI que espero poder colaborar através das redes sociais arroba gabinete gagliasso arroba gabinete gagliasso quem tiver qualquer dúvida ou tentar algum contato com a gente já está lá arroba gabinete gagliasso muito obrigado bom então obrigado Tiago deputado Tiago nós vamos fazer o seguinte vamos retirar as questões que ainda há divergências e vamos voltar para a próxima pauta e vamos continuar somente com a oitiva e como deliberado então retiramos essas questões divergentes e pautamos na próxima na nossa próxima reunião eu gostaria então de pedir agora nós chamamos aqui a representante então do Instituto Oceano Azul representado pela senhora Viviane Landin por favor Olá boa tarde a todos e a todas vou fazer a minha autodescrição eu sou uma mulher negra de cabelo crespo cabelo pintado não vou falar a minha idade porque essa questão de idade está rondando bastante aqui na CPI concordo com a deputada Marta Rocha a gente não precisa ficar falando da idade mulher não gosta disso sou negra de cabelos crespos até a altura do ombro estou de batom sempre vermelho porque gosto sempre do embate com os planos de saúde normalmente eu utilizo o martelo do Thor porque o Thor busca por justiça principalmente para as pessoas autistas e pessoas com deficiência eu comecei a atuar com direito da saúde primeiramente porque minha mãe que está ali atrás teve o câncer de mama inclusive está agora no segundo momento que está enfrentando o câncer de mama também e eu tenho um primo que hoje ele tem 16 anos e é autista e com a minha luta começou a querer saber um pouco mais então quero saber fiquei estudando sobre isso porque quando chega e são diversas situações quando a família tem o diagnóstico de autismo muitas perguntas ficam cercando por onde eu começo e o primeiro direito negado das pessoas com autismo é o acesso à saúde e depois à educação então é importante assim a gente estar discutindo isso aqui na CPI agradeço o convite por estar aqui colaborando tentar colaborar com vocês hoje eu atuo e gostei da fala do Guilherme do CNJ sobre a cultura dos descumprimentos de ordem judicial como eu tenho uma dificuldade já há um tempo em 2019 não tínhamos essa cultura de descumprimento de ordem judicial eu acho até interessante trazer isso realmente como base de pesquisa porque os tribunais ainda que apliquem multas multas altas que a gente está falando aqui de multas adiastrentes por descumprimento de decisão judicial de 800 900 1 milhão e possível reversão após o tribunal então fica muito mais fácil descumprir uma decisão judicial a pagar um tratamento e aí eu quero falar um pouquinho que é o cerne aqui da questão que seria a questão dos cancelamentos em massa e aí um ponto importante porque as operadoras de planos de saúde na última reunião falaram que não havia provas sobre isso e que a ANS a agência que deveria regular o setor e falo que como presidente da Comissão Nacional de Direitos Autistas e como representante do Instituto Oceano Azul a ANS está desregulada e aí o que a gente tem no cenário atual hoje é o descarte das pessoas com autismo a realidade é essa e aí dentro dessas provas a gente pode começar até pela própria ANS a ANS recebeu 9.500 denúncias de negativas de cobertura e de cancelamento um aumento de 212% em comparação ao ano de 2023 sobre os cancelamentos de janeiro a maio deste ano foram 142 multas ou seja 142 multas frente a 9.500 denúncias passou de 7.600 correspondente a 1.8 das denúncias junto à ANS gerada uma multa ou seja 1.8 de multa é muito mais fácil descumprir é muito mais fácil cancelar um plano de saúde e dizer que é contrato vidas não são contratos a saúde está acima de qualquer carteirinha e contrato um ponto importante também que a gente tem que lembrar aqui que há uma seleção de risco a gente tem a súmula 27 de 2015 da ANS que ela fala que as operadoras de planos de saúde não pode haver a seleção de risco mas o que está acontecendo é a seleção de risco e eu vou mostrar para vocês lá na frente sobre um pacote da maldade que poucos falam em breve vou falar sobre isso que é uma PL que está para ser votada e já tem um tempo e essa questão do cancelamento em massa está literalmente ligada porque ela vem sendo reverberada pelas operadoras de forma velada e é isso que está acontecendo uma agência que não regula o setor que ela é responsável por isso de 2019 para cá a ANS ela não tem aplicado multa tanto multas como deveria antigamente a questão da cultura do descumprimento era bem menor do que hoje muito menor e o trabalho com o direito da saúde há um tempo em 2019 quando a gente tinha as ações judiciais não havia essa cultura do descumprimento que é hoje hoje praticamente 80% dos descumprimentos de liminares acontecem principalmente por duas operadoras de planos de saúde em questão não sei se eu posso falar o nome das operadoras a Mil e o Unimed principalmente a Mil agora com essa dita acordo de rede onde abarcou eu acho interessante também buscar essa análise porque a gente está falando aqui talvez até de um oligopólio algo que muitas pessoas talvez não estejam vendo isso porque às vezes acham que as próprias operadoras são concorrentes entre si e não são as operadoras no primeiro trimestre desse ano tiveram um lucro líquido de 3,3 bilhões então essa narrativa de desequilíbrio econômico financeiro não fecha a conta então por isso que é muito importante abrir a caixa preta desses planos de saúde batemática normalmente são números exatos um outro ponto importante quando a gente fala assim da questão dos prejuízos as operadoras sempre falam da questão das fraudes talvez não seria uma falta de gestão operacional da própria operadora que deveria fazer essa gestão interna e fazer essa contratação a gente tem casos por exemplo de descumprimento dos reembolsos que é muito claro por exemplo de decisões transitadas em julgado no sentido onde a própria Amil ela impõe vários impedimentos e a RN 566 é muito claro o reembolso tem que acontecer em 30 dias que caso não aconteça há o reembolso integral o que vem acontecendo é as famílias enviam o comprovante a nota fiscal o comprovante do desembolso a lista de presença o carimbo do médico volta e aí quando chega no prazo do 30º do 30º dia que é para pagar não ocorre esse pagamento então é muito duro para as famílias ter que pagar um tratamento que para elas é caro mas será que para as operadoras são claro? claro que não a gente está falando de um tratamento em média de 30 mil reais para a operadora de plano de saúde não é caro não é prejuízo como a Folha de São Paulo numa matéria saiu que os autistas dão prejuízo para as operadoras de plano de saúde quando a pessoa faz um plano de saúde o que ela busca ninguém faz plano para judicializar ninguém faz plano porque acha que vai ter um filho com autismo não a gente quando faz o plano de saúde é para que caso haja uma necessidade a gente utilize esse plano então quando a pessoa na maior necessidade tem o diagnóstico do filho e eles crescem meu primo hoje tem 16 anos vai ficar dependente do Estado sem terapia essas pessoas ficam dependentes do Estado os pais vão morrer e eles sem tratamento vão ficar como? ao Léo eles precisam de tratamento para que tenha uma vida independente plena e inclusiva dentro da sociedade eu estou falando de inclusão saúde e inclusão essas duas palavras andam em conjunto e aí sobre a questão das expansões as ditas funções falsas fusões os investimentos internos eu posso trazer aqui os dados de um pesquisador da PUC que ele analisou que há sete irmãs na saúde formando o verdadeiro oligopólio dentro dessas sete irmãs nós temos a Reddor que inclusive agora teve uma perda de descredenciamento da noite para o dia de duas operadoras que no caso seria a Golden Cross e a Mil da onde saiu o acordo de rede a DASA a Eurofarma a Notre Dame a Mil a Axé e a Apvida são sete irmãs e por que são sete irmãs? de acordo com essa pesquisa do doutor Eduardo Rodrigues da PUC de São Paulo que inclusive vocês podem ter esses dados junto a ele ele trouxe dados que essas sete irmãs controlam 192 empresas na verdade elas não são inimigas elas são amigas e sentam para controlar preço e determinar valores a um oligopólio e isso precisa ser analisado então a Lila determina preço qualidade concorrência então talvez esse cancelamento em massa faça muito jus à necessidade né então agora vamos sentar vamos cancelar vamos fazer vamos ter que fazer portabilidade para outros planos as famílias não conseguem fazer e aí não há concorrência entre eles inclusive pode ver pelos números de investimento dessas empresas dessas sete irmãs e isso aí é divulgado até para o CAD então a dizer que tem prejuízo desses autistas é uma grande falácia uma grande falácia inclusive né a gente tem que falar aí que está a própria operadora de plano de saúde e no qual a INS deveria regular e não regula nós temos o artigo 14 da lei 9656 que fala que nenhum autista pode ser impedido de participar de plano de saúde incluindo aí os idosos também que a gente teve um período de cancelamento em massa no qual até inclusive o Instituto Sena Azul está à frente da ACP onde houve uma reunião do processo que está agora determinado pelo próprio STJ e que no qual eu estou à frente desse processo como patrona dos autos então ali a gente tem várias provas de cancelamento em massa e tem a própria INS com próprios números de mais de 1.500 denúncias sobre esse caso de cancelamento então dizer que não há provas que cancelaram que não cancelaram é uma grande mentira e a questão da PL da maldade que é o que eu chamo que é o pacote da maldade que é a PL 7419 de 2006 se hoje vocês veem uma situação perigosa se essa PL passar no caso de cancelamento em massa o que vai acontecer as pessoas vão fazer a portabilidade para o plano de saúde um plano novo e não vai ter cobertura nem da emergência de 12 horas vocês já imaginaram isso? não né? a gente só imagina quando a gente fala então passa a dor a gente uma hora vai precisar seja pessoa com deficiência ou não para a contratação nesse plano então esse pacote da maldade caso seja passado a gente precisa ficar atento nessa situação principalmente aqui nessa discussão do cancelamento em massa negativo de tratamento que tudo cerca nessa questão das pessoas com deficiência do dito prejuízo reforço não há prejuízos e a operadora de plano de saúde se ela abrindo a caixa preta começando abrindo a caixa preta a gente vai ver que esses números são reais por isso que é importante trazer essa base de dados inclusive então por fim encerro aqui a minha fala espero ter colaborado sete minutos eu acredito que eu tenha conseguido falar que é bem rapidinho obrigada a todos obrigado senhora Viviane gostaria algum deputado gostaria de fazer uso da palavra deputado Munir é só obrigado Viviane pelo depoimento e comprova tudo que a gente já sabe né que continua os planos de saúde fazendo o que querem até o momento e o que você falou que a gente já sabe o que o doutor Guilherme falou também comprovou que o conselho nacional de justiça também já sabe o que a gente precisa fazer realmente é acabar com isso é isso que nós estamos aqui trabalhando para que acabe essas injustiças e acabar com essa cultura do descumprimento com certeza bora lá é o principal bora martelar bom por fim gostaria então de chamar agora passar a palavra ao senhor doutor Márcio Aguiar que é servidor do tribunal de justiça integrante da comissão permanente de acessibilidade e inclusão comai por favor com a palavra doutor Márcio Castro de Aguiar por favor boa tarde aos excelentíssimos senhores deputados boa tarde a todas as pessoas aqui presentes trazer aqui um um abraço cumprimento da desembargadora Regina Lúcia Passos que me pediu para representá-la nesse nesse encontro aqui nessa CPI fazer esse papel aqui de representar comai trazer algumas informações e reflexões acerca dessa de toda essa situação dos cancelamentos em massa de plano de saúde que atacam cruelmente o direito das pessoas com deficiência nós vivemos um momento desafiador em toda questão da pessoa com deficiência na virada do século começamos aí uma transformação conceitual e paradigmática que coloca a pessoa com deficiência não dentro mais desse olhar do espectro da saúde da doença mas coloca a deficiência como uma condição humana um atributo apenas desse indivíduo e que a pessoa com deficiência deve ser respeitada como cidadão e que os planos de saúde estão fazendo hoje em especial com as pessoas do espectro autista e eu peço licença para não entrar só na questão do transtorno que a gente não está falando aqui só das pessoas que sofrem com os transtornos com as questões mais delicadas mas também daquelas pessoas que precisam de terapias complementares que são fundamentais para sua reabilitação para transformá-las em cidadãos e para trazê-las num mundo inclusivo que vão fazer a diferença na sua inclusão social como foi dito aqui na sua sobrevivência depois que suas mães e pais atípicos estão dedicados que vão levá-los até certo ponto da vida e pela seleção natural um dia poderão deixá-los aí e eles precisam estar preparados para sobreviver e o que está acontecendo é que os planos de saúde estão negando esse direito e com esse cancelamento e o grande desafio no caso do judiciário é dar conta dessa pauta a gente vem conversando eu estava conversando ontem com a desembargadora ela estava falando das várias preocupações que a gente tem principalmente assim detectar os processos que envolvem pessoas com deficiência a gente não tem um sistema eficaz de controle de processos de processos que envolvem pessoas com deficiência para a gente ter uma estatística clara de quantos processos se envolvem porque os sistemas não possibilitam na hora da autuação essa identificação ainda estão evoluindo são os desafios desses novos paradigmas desse novo olhar que traz a pessoa com deficiência para numa relação dessa condição e o contato com as barreiras são os impedimentos de longo prazo que em contato com as barreiras a partir desse contato e a disponibilização de acessibilidade eliminação dessas barreiras que obstruem essa participação dão condição delas estarem em igualdade de condições com as demais pessoas na sociedade então a gente precisa eliminar as barreiras e principalmente as barreiras atitudinais desses planos de saúde então nessa perspectiva a gente precisa refletir em todos os sentidos de como a gente vai vai trabalhar para facilitar a vida desses cidadãos capacitando muito quem vai julgar esses informando as questões relacionadas às pessoas com deficiência isso a desembargadora Regina lá a Comai capitaneada por ela tem batido muito nessas capacitações e informar essas questões a questão de sistemas eficazes que detectem esses processos a possibilidade no Brasil de termos varas específicas para o direito e a tutela coletiva para julgar processos coletivos do direito coletivo da pessoa com deficiência varas específicas como já se preconiza as varas do idoso independente já se fala nisso então a gente vê que existem algumas questões que podem aperfeiçoar a qualidade da prestação jurisdicional destinada a esse público e aí eu não falo só da pessoa com autismo com síndrome de Down com a deficiência intelectual com a deficiência mental os transtornos que hoje a própria convenção da ONU traz estão abarcados com a lei brasileira de inclusão e falando da lei brasileira de inclusão gente é importante lembrar trazê-la aqui lembrar o artigo 4º que o que os planos de saúde fazem hoje com a pessoa com deficiência é um crime que está lá claramente a discriminação em razão da deficiência tipificado isso precisa ser divulgado como hoje se badala muito a lei Maria da Penha as leis de igualdade racial mas a discriminação em razão da deficiência também é criminalizada e não é só a discriminação que causa o propósito de discriminar não aquela discriminação que gera o efeito discriminatório não adianta ser sem querer ah eu não tive intenção é a ação ou omissão que teve o propósito ou o efeito discriminatório já é considerado então hoje o que acontece com as pessoas com deficiência com esses cancelamentos de plano é uma discriminação clara uma violação clara do direito dessas pessoas e deve ser punido no rigor da lei e para isso é necessário que as pessoas estejam informadas que tudo aconteça com a eficácia necessária e para isso precisamos de informação campanhas esclarecimentos junto a sociedade de onde se buscar o direito e isso o judiciário tem trabalhado a nossa Comai tem trabalhado principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro com diversas ações ações sociais recebemos o grupo de mães atípicas lá capitaneados inclusive pelo deputado Fred Pacheco que acompanhou o grupo lá na Comai também enfim então o judiciário e principalmente através da Comai tem buscado abrir esse diálogo a desembargadora Regina tem tentado trabalhar nesse sentido ouvir a ouvir a sociedade nesse sentido inclusive dias 26 e 27 estaremos lá no Tribunal de Justiça realizando mais uma ação social que tem sido tradição com vários serviços voltados à sociedade para proporcionar inúmeros serviços para conjuntamente ônibus da o ônibus da Justiça itinerante enfim várias situações e serviços que vão ser colocados para ofertados à sociedade para difundir os direitos dessa população então a partir de uma conscientização da formação de um padrão de cultura é que a gente vai de uma cultura positiva que a gente vai conseguir transformar a sociedade então a gente vem trabalhando nisso e a gente precisa aperfeiçoar estamos diante de um grande desafio e a gente conta muito com essa CPI para que o direito dos cidadãos com deficiência principalmente as pessoas do transtorno que sofrem com o transtorno do espectro autista as pessoas que precisam das terapias que precisam dos planos de saúde possam ter o seu direito respeitado a sua dignidade inerente que as barreiras atitudinais sejam quebradas e que elas possam ter a sua habilitação e reabilitação feitas com dignidade e que possam transpor essa barreira da inclusão e ganhar o mundo e serem tratados como cidadão de primeira categoria Muito obrigado doutor Márcio Nós temos algumas perguntas e seria importante Nós fizemos uma reunião e o doutor Márcio estava presente junto com a desembargadora Regina no ano passado e vimos que ali haviam muitas ações a gente sabe que de fato a demanda está muito grande tem muitas ações acontecendo face à realidade presente hoje no cenário brasileiro e a desembargadora Regina e toda a equipe do Tribunal de Justiça foi muito solícito conosco dizendo que estava à disposição para tentar mitigar todas as situações tentar fazer um esforço coletivo no tribunal para analisar as ações que estavam pendentes e que há muito tempo precisavam de soluções decisões então esta é uma questão e haviam também decisões transitadas em julgado que não simplesmente não estavam sendo cumpridas qual é primeira pergunta o que foi feito com aquela relação de ações que fizemos naquele momento inclusive com representantes com as mães estávamos todos juntos lá e que passamos para para Comai e até agora não recebemos resposta efetiva de como é que está o andamento desta planilha com mais de uma centena de ações e quais são as providências que o tribunal de justiça tem tomado em relação às ações que estão transitadas em julgado como aqui a prova que foi levantada pelas próprias mães e que nada está sendo feito qual é o sinal de esperança que podemos dar tendo o tribunal de justiça efetivamente como um braço forte de justiça para essas mães que não estão tendo a justiça a seu favor deputado eu lembro que foi feita essa planilha eu não tenho essa resposta específica teria que verificar processo por processo eu lembro que teve uma movimentação grande de busca de informações levantamentos de processo buscando o contato com as varas onde os processos estavam sendo tramitando mas eu não tenho uma resposta concreta para lidar nesse momento teria que buscar a planilha e mandar ela efetivamente com cada levantamento de cada processo efetivamente aqui para a comissão então é importante pedir isso mandar um ofício para lá e pedir essa relação dessa planilha para lá para o Tribunal de Justiça porque são vários processos como você disse são vários processos que estavam ali listados que pelo aquele tempo que foi a gente precisaria ver eu fui chamado ontem para estar aqui então não tenho ela em mãos aqui para te para oferecer a comissão mas isso pode ser levantado com certeza buscado em sistema e informado perfeito nós vamos fazer isso então vamos incluir fazer o pedido oficial pela comissão parlamentar de inquérito e obedecendo então ao prazo que foi deferido e também votado pelos demais deputados que a resposta sobre esta questão precisa vir em sete dias úteis então aí garantimos que de fato todos tenhamos aqui uma resposta efetiva de uma vez que depois da reunião não tivemos mais notícias de como andam os processos porque isso tem sistema sim mas faremos o envio conforme a orientação para que tenhamos essa resposta e apresentar esta resposta na próxima reunião ordinária e aí a segunda questão só para relembrar é a angústia que dá às mães em relação às ações transitadas em julgado que não são obedecidas qual é o posicionamento do tribunal de justiça nesse sentido e se existe algum plano efetivo para que o tribunal digamos seja mais firme no sentido de punir aqueles que não cumprem as decisões isto é de fato um absurdo para aqueles que tem o seu direito negado até onde o tribunal de justiça pode ir para nos ajudar a fazer com que o direito seja cumprido é impossível ao meu ver e eu não sou sou do poder legislativo e não do poder judiciário mas é impossível ao meu ver entender que um plano de saúde recebe uma decisão judicial para pagar por exemplo uma indenização e não faz e não faz e nada absolutamente nada acontece nenhum diretor é punido nenhum diretor é preso ninguém nada acontece então qual é a visão quais são os passos que podem ser dados pelo tribunal de justiça para nos ajudar a fazer de verdade que a justiça ocorra sob o aspecto dos pais e mães que não tem hoje os seus direitos atendidos como disse a doutora Vivian que me antecedeu aqui parece que há uma uma conduta é a própria dos próprios planos de saúde já estabelecida de pagar preferir pagar a multa do que cumprir a obrigação a obrigação legal a minha sugestão seria que que fosse oficiado ao tribunal para uma pergunta mas porque lá você tem várias áreas de várias secretarias você tem a secretaria judiciária que cuida dos processos judiciários secretaria geral judiciária tem a secretaria a própria corregidoria para ter uma informação mais concreta desse rito da parte da jurisdição da prestação jurisdicional dessa parte dos processos que estão transitados em julgados e que não tem não tem essa resposta certamente é importante que isso seja cobrado que isso não fique parado sem o cumprimento que tenha alguma medida para que seja cobrado o cumprimento então eles poderiam que a área técnica responsável responder com mais efetividade né perfeito é que você falou desculpa não perfeito o doutor março falou sobre que eles preferem pagar a multa será que eles estão pagando multa nem a multa estão pagando nem a multa nem a multa exatamente exatamente muito bem nós vamos fazer vamos fazer vamos fazer falar o que eu queria é isso aí a gente já sabe o modo desoperante doutor março nós vamos fazer assim então vamos oficiar também dessa forma sugerida e vamos fazer um novo convite para que o tribunal de justiça esteja presente novamente em outra oportunidade outra reunião para esclarecer também possíveis dúvidas que podem o que certamente vão aparecer a partir seja da lista dos processos quanto dessas próximas ações que vão acontecer então desde já agradeço mais uma vez algum deputado gostaria de fazer alguma pergunta ao doutor março primeiro também agradecer a presença do deputado rodrigo amorim que estava em um compromisso também externo entrevista e chegou aqui a tempo então nada mais havendo a tratar eu gostaria de mais uma vez pedir desculpas a todos pela situação que aconteceu mas como eu disse é um tema complexo difícil e que às vezes nos exige subir o tom mas vamos encontrar os caminhos necessários para que o melhor aconteça então conforme aprovado só para ratificar pelo colegiado as deliberações que ficaram pendentes serão votadas na próxima reunião isso foi votado e acordado entre os os pares aqui e os deputados que estavam presentes então obrigado a todos que estavam aqui conosco declaro encerrado esta reunião tchau